O que são multitracks? Multitracks são gravações multipista de uma música, onde cada instrumento é separado em uma pista. Isso vai permitir o controle individual da mixagem do volume de cada instrumento. Como usar multitracks no oculto? Use multitracks para reforçar o som ao vivo, preenchendo lacunas de músicos e adicionando elementos eletrônicos. Os equipamentos necessários são basicamente computador, interface de áudio. No caso do computador, você pode estar usando também aquele cabo P2 com duas pontas RCA ou então duas pontas P10 e estar usando a placa de som do seu próprio computador, onboard. Aí você vai ter que usar um drive da ASIO se você estiver usando o Windows. Agora se você estiver usando o Mac, a placa de som já é de mais qualidade. Mas você já vai ter mais qualidade no seu áudio, beleza? Software de gerenciamento e fones de ouvido. Basicamente você precisa desses equipamentos. Quais são os benefícios de usar multitracks? Inclui em melhorar a qualidade sonora, proporcionando consistência e permitir uma experiência muito rica, mesmo sem todos os músicos estando presentes. Às vezes pode estar faltando algum músico, aí com a multitrack você consegue preencher mais. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou estar respondendo na medida do possível. Tá bom? Tchau!